E hoje nós vamos conhecer a história do seu Zé Mário. Ele é um apaixonado por futebol que viu no esporte uma oportunidade de ocupar as crianças que ficavam à toa na rua depois do horário da escola. E através do projeto Molecada do Primeiro Mundo, ele está ajudando a mudar a vida dessas crianças. E o link foi lá conferir, veja só. Cruzamento, disputa de bola e passe digno de um craque. Essa galerinha aí faz parte do projeto Molecada do Primeiro Mundo, que funciona na escola Emeb Padre Gino, no bairro Gilso Caroni. A ideia de trazer o futebol para os alunos da escola é do seu Zé Mário. Quando eu comecei o projeto, eu vi que muitas crianças não tinham incentivo de nada. Eles saíam da escola, não tinham nada para fazer. Então eu resolvi fazer esse trabalho, esse projeto, projeto Molecada do Primeiro Mundo. Porque a gente quer chegar um dia lá no Primeiro Mundo. E aqui essa galerinha se solta para valer. E a disputa de bola é de igual para igual. Meninos e meninas aprendem na prática tudo sobre essa paixão nacional que é o futebol. Segundo o seu Zé Mário, o começo não foi fácil. Eu tirava dinheiro do meu bolso, para começar. Depois eu consegui duas padarias que no final de semana dava o pão. E fomos tocando. Consegui uma verba também da segunda vara criminal. Aí a gente mantém o projeto, com transporte, com alimentação. Então a gente lá vai mantendo do jeito que pode. O projeto tem 23 anos e atende crianças com idades entre 5 e 17 anos. E olha, o futebol já tem feito a diferença na vida dessa garotada. Eu entrei porque é bom e dá disciplina para os menininhos que treinam aqui também. Estou bom em casa. Antes eu não tinha muita educação. Agora eu estou com as minhas notas aumentadas na escola. E melhorar mais em casa. Eu tirava nota baixa nas provas. E agora? Agora eu estou melhorando. Porque é futebol, eu gosto e eu resolvi entrar. A gestora nos conta que as crianças disputam vaga para participar do projeto que é interdisciplinar. Eles são avaliados. Se eles estão bem na sala de aula, eles participam do projeto. E para participar do projeto, eles têm que ter comportamento, as notas melhorarem, disciplina. Então tudo isso, assim, influencia muito. E eles amam esse projeto. Eles ficam contando o dia para ter esse projeto. O projeto funciona no contraturno. E isso tem feito as crianças passarem quase que o dia todo na escola. As crianças que estudam de manhã fazem o projeto à tarde. As crianças que estudam à tarde fazem o projeto de manhã. A criança acaba ficando o dia inteiro. O dia todo na escola. Então isso é muito positivo porque tira da rua e ela aprende aqui regra, disciplina, coordenação motora. É muito importante esse projeto. Durante os treinos, o seu Zé Mário tem a ajuda do seu Orly, outro apaixonado por futebol, que deixou de trabalhar com adultos para ficar perto da criançada. O Orly entra com toda a força, entendeu? Com toda a vontade de ajudar as crianças, tirar os meninos da rua. Todos os meninos que eu encontro na rua, chamam para vir treinar. Entendeu como? E o melhor que eu posso fazer por eles, estou fazendo. O sonho é realizado. Eu nunca fui bom de bola não, mas sempre joguei bola. Quando eu não pude jogar mais, eu consegui... Aí eu arrumei esse trabalho para mim, continuar no futebol. Dão muito trabalho, senhor? Muito trabalho, mas o carinho é demais com eles. Além dos alunos no Gilso Caroni, o projeto atende também crianças em outros bairros. E o trabalho já deu bons frutos. Eu tenho um rapaz com 19 anos que já é goleiro lá no Cruzeiro. Eu já tenho muitas pessoas que já é pai de família. O filho já joga comigo, já está empregado. Tem várias mães que me agradecem, que o filho dela não foi para as drogas, agradece o projeto. Então são os frutos bons. Seu José Mário é mais um exemplo que mostra que cada um de nós pode fazer a diferença. O resultado a gente pode comprovar através do respeito, carinho e mudanças que o projeto trouxe para a vida dessas crianças. Enquanto eles estão aqui, eles estão fora da rua. O meu prazer é excitar todo dia aqui com eles, mas eu não posso. Então é um significado muito grande para mim. É ver essas crianças felizes, aquele que não é atleta, mas se torna um cidadão civilizado. Não quer que o senhor tenha uma vida? Parabéns aí ao seu Zé e todas essas 150 crianças e a toda a comunidade que apoia esse belo projeto.